Olá, hoje vou apresentar o sinal do educador que fundou o primeiro Jardim de Infância. Era formado em pedagogia e profundamente religioso. Ele é Friedrich Frobel, sinal Frobel. Frobel foi o primeiro educador a dar importância ao brinquedo, à atividade lúdica e a compreender o verdadeiro significado da família nas relações humanas. Frobel nasceu na Alemanha em 1782. O pai era pastor protestante e o influenciou bastante na questão religiosa. Ele considerou o início da infância como uma fase muito importante na formação das pessoas. Segundo Frobel, a criança é como uma planta em fase de formação, exigindo cuidados periódicos para que cresça de maneira saudável. As brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. Para Frobel, o ser humano é essencialmente dinâmico e produtivo. Ele estudou filosofia e se dedicou ao estudo da arquitetura, ciências naturais e mineralogia. Friedrich Frobel deixou algumas obras, entre elas, A Educação do Homem, uma das mais importantes. Ele morreu em 1852. Em seguida, os jardins de infância se multiplicaram rapidamente pela Europa e Estados Unidos. Até hoje, as técnicas utilizadas na educação infantil devem muito a este pedagogo. Hoje, você aprendeu o sinal e conheceu um pouco da história de Friedrich Frobel. Os sinais apresentados neste programa são fruto de pesquisa realizada pelo Grupo Manuário do DESU, Departamento de Ensino Superior do INES. No próximo programa, mais novidades e o mais importante, o sinal de outra personalidade para você conhecer. Fique ligado e não perca Manuário, o dicionário bilíngue. Até lá! Manuário, o sinal de outra personalidade para você conhecer. Manuário, o sinal de outra personalidade para você conhecer. Tchau! Legenda Adriana Zanotto